Vim do sertão nordestino Tenho minha tribo e quando eu a ribo Só levo comigo quem não escorrega no quiabo Desse Lampião, apareci-se o rumão Aqui no meu sertão é muito bom o chão O céu é que não presta Se chovesse todo ano acabava o desengane O sertanejo não vivia ribando pra riba e pra baixo Feito o cachorro da molesta Pra acabar de completar ainda temos que aturar Quem vive pra administrar esse flagelo secular Quanto mais o sertão secar Mais chove votos na eleição E desde a Baixa da Égua até a Rampa do Planalto São mais de mil léguas de beiço São mais de mil léguas de beiço, meu irmão Aqui é lei do cão, esse é um jogo sem regras de cartas marcadas Onde só vem o ladrão Minha ternura tá dura, não tenho mais ilusão Então morram os filisteus Então morram os filisteus Então morram os filisteus E também senção Aqui é lei do cão, esse é um jogo sem regras de cartas marcadas Onde só ganha o ladrão Minha ternura tá dura, não tenho mais ilusão Então morram os filisteus Então morram os filisteus Então morram os filisteus E também senção Aqui é lei do cão, esse é um jogo sem regras de cartas marcadas Onde só vem o ladrão Minha ternura tá dura, não tenho mais ilusão Então morram os filisteus Então morram os filisteus Então morram os filisteus E também senção Aqui é lei do cão, esse é um jogo sem regras de cartas marcadas Onde só vem o ladrão Minha ternura tá dura, não tenho mais ilusão Então morram os filisteus Então vivam os filisteus Então morram os filisteus E também senção E também senção